Eu tenho aqui uma pergunta da Fernanda Cruz, que é pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Um estudo recém-publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que a cada dois minutos uma mulher é agredida no Brasil. Combater a violência doméstica é um grande desafio na área de segurança pública. Quais são suas propostas para combater a violência doméstica, candidata? Sabe, Eliane, quando eu cheguei na Câmara, eu imediatamente fiz uma proposta de texto que foi aprovada, porque as mulheres se juntaram lá, para a gente corrigir aquele problema que tinha na Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha original dava o direito ao delegado de dar a medida protetiva de afastamento para a mulher. Porque o que acontece hoje, a mulher, ou acontecia até um passado recente, a mulher ia na delegacia, denunciava o marido ao agressor e quando ela voltava, ela apanhava mais, ou morria. Ou o agressor matava essa mulher. Então, os casos se acumulavam. Quando eu cheguei lá, eu fiz essa proposta, aí a Soraya Santos veio conversar comigo, que também é uma grande defensora da pauta feminina. Ela falou, Joyce, eu também tenho essa proposta, vamos juntar aqui, vamos fazer aprovar. A gente foi lá no pescoço do Rodrigo Maia e a gente conseguiu fazer com que esse texto andasse na Câmara e isso corrigiu nacionalmente essa lei. Agora, qual é o maior problema que eu vejo para a mulher vítima de violência? E eu posso falar isso porque vivi isso na infância. Meu pai é um homem violento, alcoólatra, minha mãe passando por aquele tipo de situação e muitas vezes minha mãe dizia, olha, eu não posso sair daqui porque eu não tenho para onde ir. Eu tenho que ficar, eu tenho três filhos, eu tenho que ficar em casa, eu tenho que ficar debaixo desse teto, eu tenho que passar por isso, eu tenho que aguentar isso. Então, a mulher precisa ter um teto para ela e para os filhos. Então, dentro das propostas que eu estou colocando para essa área, ter o valor, um voucher aluguel para essa mulher que passa por esse estado de violência, se ela quer deixar a residência. O ideal é que o agressor saia, a gente sabe disso, mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Mas ela precisa ter esse tempo. Eu gostaria que esse valor do aluguel fosse de um ano, eu não sei se é possível, eu estou fazendo conta. Seis meses dá para a gente manter. Mas eu vou tentar dar uma esticada a isso para um ano, mas tudo está sendo feito na continha ali para eu não prometer aquilo que eu não posso cumprir. Mas pelo menos seis meses de aluguel para essa mulher, para que ela tenha esse tempo de se voltar para o mercado de trabalho, de andar com as próprias pernas, de ter a garantia que ela vai ter um teto com o filho. Isso sim a gente vai resolver aqui via prefeitura.